Bom, estamos de volta aqui com a nossa programação, o programa Rolim Notícias das 11h30 até as 13h30, trazendo para você as principais informações aqui do município de Rolim de Moura, de todo o estado de Rondônia. Através do nosso programa e também através dos nossos portais, você também fica atualizado de tudo que acontece aqui no nosso município, nas cidades vizinhas também. São 13 portais atualizados todos os dias, trazendo para você informação na palma da sua mão. Leia mais e saiba mais através dos nossos portais. E agora, uma entrevista aqui, um bate-papo, na verdade, com o deputado federal, Expedito Neto, que está aqui já em nossos estúdios, enfim. E como eu falei logo de início, tem muita coisa para se falar, na verdade, se for para a gente falar de tudo hoje, a gente vai passar o programa inteiro, porque são 19 ações aqui no município de Rolim de Moura, enfim, várias obras, várias emendas dele aqui, e ele que vai falar um pouco mais sobre esse assunto, ele que está aqui já, Expedito. Eu acho que eu posso chamar você de você, seja bem-vindo à programação, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Rolim Notícias, para falar das suas ações aqui no município. Seja bem-vindo. O prazer é meu, Mário, é sempre um prazer estar aqui contigo. Eu acho que já tem alguns anos que nós tínhamos feito o nosso primeiro programa aqui, acho que uns dois anos atrás que eu vim aqui no programa. Inclusive, a gente estava até conversando que naquele dia foi um pouco tenso, a população cobrando a administração passada, a gente falando um pouco do nosso serviço, mas a população queria cobrar e estava no seu direito de cobrar a administração. E é só através da cobrança mesmo, é só através de se mexendo no seu lugar, brigando para que as coisas aconteçam, que realmente a gente vai conseguir mudar a nossa realidade. Pois é. Até eu falei, olha, aquela vez nós abrimos para a população participar, hoje não vai ser diferente. A gente vai ter algumas perguntas também. Nem naqueles dias o Expedito foi daqui meio atordoado. Mas hoje é uma outra situação, e a gente vai falar para falar de coisa boa. Por exemplo... Mas no dia não falaram mal de mim não, tá, gente? Bom, Expedito, olha, a gente tem aqui, por exemplo, a reforma da Escola Menos Jesus, né, que vamos começar falando de educação já, também, que tem empenho seu, que tem verba sua para poder melhorar a educação aqui no município de Rolim. Vamos falar um pouco sobre educação agora. Mas nós tivemos passando uma grande dificuldade. Nós estamos hoje com falta de parlamentares no mandato para defender Rolim de Moura. No mandato passado, nós tínhamos eu, nós tínhamos o Luiz Cláudio, nós tínhamos a Jaqueline, ou Jaqueline não, o Ivo Cassol, nós tínhamos a Marinha Halpe, nós tínhamos o Valdir Halpe. Apesar, se você gosta de um desses nomes ou não, beleza, eu respeito. Mas eram nomes de Rolim de Moura, eram nomes que trabalhavam por Rolim e que hoje fazem falta. Nós temos lá a Ariquemes, a Ariquemes tem quatro deputados estaduais, são pessoas que brigam pela região dele, são pessoas que trabalham pela região dele. Hoje eu fiquei sozinho, mas mesmo assim me senti na obrigação de ser o parlamentar. Na obrigação não, eu sou o parlamentar daqui porque eu moro aqui, é a minha cidade, eu vou para Brasília apenas para trabalhar e quando eu volto eu moro aqui na linha 188, no sítio do meu pai. Você falando de educação, antes de falar sobre educação, eu estava falando porque me trouxe uma grande carga ser o único parlamentar daqui. e eu tive que direcionar praticamente todo o meu mandato, a grande maioria do meu mandato, de emendas para cá para o município de Rolim de Moura. As compras são maiores, na verdade. São, com certeza, porque, como eu disse, perderam-se os parlamentares daqui e ficou só eu. E é uma cidade que sempre foi bem tratada de recursos, é uma cidade que precisa melhorar? É. Mas sempre teve recurso de todos os parlamentares. E hoje nós temos aí a Jaqueline que ajuda, mas que tem um terço do que eu enviei para cá. E os outros parlamentares nem se comentam, porque não tem em torno de um, dois, três milhões no máximo, porque não são deputados da região. Apesar de que nós temos parlamentares de Porto Velho, de outros municípios que têm mandato, que tiraram muito voto aqui no Rolim de Moura e não colaboraram com a nossa cidade, não enviaram recurso para a nossa cidade. Então é importante, nós estamos chegando perto de um período eleitoral, é importante que você, eleitor, seja bairrista, é importante, assim como diz o Fúria lá em Cacoal, que separou o cinto de jacaré, é importante você ficar com o seu cinto de jacaré na sua casa para pegar aqueles políticos que só vêm aqui daqui quatro em quatro anos, que só enviam recurso para a Rolim de Moura, de quatro em quatro anos, é aquela mixaria. Fica com o seu parlamentar de Rolim de Moura, ajude as pessoas daqui a se eleger, nós vamos ter outros candidatos, não só eu, a deputada federal, nós teremos outros candidatos, pré-candidatos a deputada estadual, da nosso município, foque e ajude os parlamentares do seu município e da nossa região. Eu até disse essa semana que nessa política agora, nesse ano de eleição, muitos serão surpreendidos. Por que o expedito? Porque vão chegar em certas residências e eles vão ser mal recebidos. Por quê? Porque só vêm aqui no município nessa época agora de período eleitoral. Você sabe que é assim. Com certeza, com certeza. Eu não ligaria tanto se o problema fosse só andar. Eu ligo mais porque o problema é enviar recurso. Eles não enviaram recurso para o nosso município. Dê o tratamento, do tamanho do tratamento que os seus parlamentares enviaram de recurso. Eu não estou aqui para... O Aldo, que é um prefeito, sempre me disse que ele vai apoiar o parlamentar que mais enviar recurso para o Rolim de Moura, que o partido dele é Rolim de Moura. Assim como o Luizão falava, assim como todos os prefeitos que falam. Eu estarei sempre ao lado de qualquer prefeito que passar da administração. Da mesma forma, o meu partido é Rolim. Independente se o prefeito está do lado do governador, independente se o prefeito está do lado do PMDB, independente se o prefeito está do lado de quem seja, eu tenho um compromisso com essa cidade. Meu compromisso é com os Rolim de Moura. Meu compromisso é com a minha casa e, principalmente, com todos vocês. Filipe, ali para a escola Menino Jesus foi 250 mil, na verdade, já foi finalizado, na verdade, a obra ali. Já, já. Agora, a gente tem mais escolas municipais, há mais recursos que vai ser futuramente. Por exemplo, tem uma escola, se não me engano, que é um centenário, uma creche, que a população cobra muito tempo, que ainda não foi finalizada, eu não sei quando vai ser finalizada, mas a população sempre cobra. Muito bom. Será... tem verba mais para a educação? Eu tenho várias outras emendas que estão aí, que também foram para aquisição de compra de materiais escolares, de reforma nas escolas, ar-condicionado, mas eu gostei muito da sua sugestão, quero, inclusive, vou marcar, vou ligar, estamos aqui no estúdio, está o meu vereador me acompanhando, que é o vereador Leomar, a pessoa que eu mais admiro nessa Câmara de Vereadores, apesar de ter muitos vereadores ali que eu admiro, como exemplo também o Roniton. Mas o Leomar é o cara que me acompanha, é o cara que me defende, tenho admiração por ele demais, pelo compromisso que ele tem com o nosso distrito de Nova Estrela, com o compromisso que ele tem com o nosso município de Rolim de Moura e quero fazer esse compromisso contigo. Vou visitar lá hoje essa creche, quero ver com meus próprios olhos junto com o Leomar e o que eu puder fazer para ajudar, pode ter certeza que você conquistou um amigo para ajudar nessa causa tua. na verdade essa não é uma briga nossa, a população, porque o município cresceu muito e hoje nós temos várias creches, temos aqui na cidade alta que já começou a funcionar, a gente tem essa, o Menino Jesus, tem outras creches também e essa na verdade é uma cobrança da população antiga, porque a construção já está pronta, a gente não sabe o que aconteceu, que até hoje não colocou para poder realmente essa creche atender a população, visto que ali é carente essa creche. Não, pode ter certeza que você conquistou e eu vou lá hoje visitar ela, o que eu puder fazer para ajudar a creche eu vou ajudar. Outra coisa que é muito importante, que nós temos andado muito dentro do município, esses dias eu entreguei 14 secadores de café para associações, eles vão pedir mais seis, sobrou lá na SEAGRE, que foi um recurso meu, nós iremos trazer mais seis, serão 20 secadores entregues aqui dentro do município, fortalecendo diretamente o produtor, o pequeno produtor, o médio produtor. Então, tenho um compromisso com a agricultura, reuni todos os presidentes de associação da agricultura lá em casa, eu estou entregando, eles votaram agora na Câmara um projeto meu de recurso de mais um milhão e meio, que são das associações, fiz um compromisso de colocar mais três milhões para ele, depois de tudo que eu já coloquei, que foi seis milhões e meio, quase, mais ou menos, só para a agricultura do município, também vou colocar mais três milhões, porque eu acredito na nossa agricultura familiar. Quem mantém esse município é a nossa agricultura, quem mantém o nosso estado é a nossa agricultura e quem mantém o nosso país. Mas não adianta dizer que é o grande não, quem mantém a nossa agricultura é o pequeno e o médio agricultor. É ele que põe o prato de comida na mesa de todo brasileiro, porque a comida grande, os grandes frigoríficos, a maioria importa para fora. A carne que a gente produz, a grande maioria vai para fora. Mas quem abastece de comida, todas as verduras, legumes, tudo é o nosso agricultor, que cuida de nós. Bom, já que você tocou nesse assunto, agora eu quero falar com você sobre ponte, que é uma situação aqui no município que realmente está complicada. tem aqui a construção da ponte na linha 188, que está paralisada, é uma ponte que rodou na primeira enchente que teve, nós fomos lá, eu até fiquei assustado da forma que o que a água fez, ela carregou a ponte por completo. Os moradores ali estão isolados, enfim. Mas não há só essa ponte, aqui também tem a construção da ponte de concreto armado, né, da Cuiabá, entre a rua Rio Verde e a Travessa das Flores. Tem também, né, a construção da ponte de aço laminado que fica na Avenida Rolim de Moura, entre a rua Paranavaí, a Travessa Aritana, enfim. Isso realmente vai acontecer porque ainda são, algumas estão em licitação, outras já foram finalizadas aqui no município. Essas pontes que você citou aí, elas são de uma emenda de bancada que eu coloquei, se eu não me engano, em 2018. E ela está sendo, ela já foi votada, já foi licitada. O Aldo me disse que após o período chuvoso, o prefeito atual, o prefeito, vai se iniciar as obras do município. E eu tenho certeza que esse ano nós iremos ter as melhores pontes do estado de Rondônia, porque você viu o valor de cada ponte dessas. Não é qualquer ponte, isso é uma ponte de aço. Nós seremos as primeiras pontes de aço e concreto do estado, feitas através de um município, serão as de Rolim de Moura. Nós temos pontes aí no valor de 4 milhões de reais. Nós temos galerias no valor de 1 milhão de reais. Isso são coisas que já foram licitadas, o dinheiro já está pronto e esperando para ser gasto. Nós estamos apenas esperando o período chuvoso para dar início à construção de todas essas pontes que você leu aí e até de algumas outras mais. Até hoje mesmo, a gente tem até uma sugestão de pauta ali, de reclamação de moradores de uma ponte na Avenida Salvador. E eu sou contra a madeira. De acordo com ela, a moradora, a ponte, está com um buraco enorme na cabeceira. A rua também está intransitável e ela está pedindo socorro. Por quê? Porque precisa da ponte para atravessar, para levar o filho para a escola e não tem condições. E nessa época agora, é uma época que o município está sofrendo muito. Por quê? Praticamente rodou-se todas as pontes. Então, é uma situação complicada e essa construção da ponte, da linha 88, é um clamor do povo. Por quê? Porque a população que mora ali, você conhece, é morador da linha lá, sabe que precisa dessa ponte. Então, isso realmente vai acontecer, porque aqui aparece que ela está paralisada, a construção ali. Não, já está... nós estamos esperando o período de chuva para poder executar essa ponte. A ponte ficou magnífica. Quando nós estamos falando de ponte, nós não estamos falando de ponte de madeira, gente. Todos esses recursos que nós estamos colocando. Eu estou falando de ponte que vão durar a vida toda. Enquanto você estiver vivo, você vai estar vendo essa ponte funcionando, essa ponte atendendo a população. Chega desse negócio de enganar a população e ter que fazer ponte todo ano, de seis, seis meses, todo período chuvoso. Nós entrando, a prefeitura passando dificuldade, gastando dinheiro, o produtor rural gastando dinheiro, porque, na grande maioria das vezes, são eles que contribuem com a madeira, são eles que contribuem com a mão de obra. Então, chega desse problema, nós precisamos resolver todos esses problemas e esse problema só se resolve dessa forma, com ponte de concreto e ponte de aço, ponte que realmente dura. Agora, deputado, além disso, há mais alguma ação que vai vir para benefício da população, porque a população, principalmente quem mora no Beira Rio ali, quem mora nessa região baixa aqui do município, sofreu muito com essas enchentes. Muita gente perdeu o que tinha dentro de casa, ficaram desalojadas, abrigadas, enfim. Há recursos que vai contribuir com essa população? Essas primeiras construções de pontes, elas eram a primeira etapa, esses 10 milhões. Só que, como não tinha sido gasto, como ainda não tinha sido executado, nós não tínhamos como colocar o resto do recurso. Eu já tenho mais de 30 milhões no município, colocado aqui só para o município de Rolim de Moura. Só essa emenda de 10 milhões, ela já pode se transformar em mais uma de 30. Porque, a partir de que se executa a primeira fase, nós iremos dar início à segunda fase, e serão novas pontes atendidas, para que a gente realmente consiga resolver o problema. Não é Rolim de Moura, nessa questão de ponte, nós não temos uma ponte com problema. Acho que são mais de 20, 28 pontos que caíram dentro do município. Então, essas pontes que nós estamos conseguindo fazer, nós estamos substituindo por material que realmente vai durar. Mas pode ficar tranquilo, que serão outras pontes incluídas nesse projeto, é porque o projeto ainda não tinha sido executado. Só que só esse primeiro projeto de ponte, ele vai dar mais de 30 milhões. Como é ano político, ela tem prazo para se finalizar, para se concluir esse projeto? Eu acredito que é tudo para esse ano, porque, como o prefeito mesmo me disse, ele só está esperando, aguardando o período de chuva para começar a executar. Porque aí não são recursos novos, são recursos que já tinham sido colocados. Recursos, inclusive esse da ponte, era da administração do Luizão. Então, nós temos recursos da administração do Luizão, que ainda não foram executados aqui dentro do município. Nós temos vários recursos nesse sentido. Tem também a pavimentação asfáltica, urbana, com drenagem, calçadas e construção de bueiro, que foi ali na Avenida Maceió, também, que foi uma emenda sua e que já foi finalizada também? Com certeza. Nós temos ainda, esse ano, no ano passado, que a gente votou o orçamento desse ano, eu coloquei também mais 7 milhões para asfalto dentro do município de Rolim de Moura. Eu espero que o Tchau Poeira se transforme em realidade, que não seja apenas essa questão aí da chuva, choveu e parou com a poeira. Eu espero, eu quero ver o governador se comprometendo e assumindo esse compromisso com a nossa população e trazendo esse asfalto que ele prometeu. E eu estou fazendo a minha parte, estou colocando os 7 milhões, que eu não tinha feito esse compromisso, mas coloquei esse recurso para atender de asfalto, principalmente essas pequenas regiões que foram deixadas. Nós temos ali no Hotel Willis, ali na frente do Hotel Willis, aquele pequeno trecho que ainda não foi executado. Aí nós temos a poeira dentro do centro da cidade, onde nós deveríamos estar trabalhando e deixando os nossos empresários com toda a condição de se vender, porque nós precisamos de uma cidade limpa ali. E não é só do Hotel Willis, ali é o centro da nossa cidade. Se o nosso centro não está bonito, imagina o resto da nossa cidade. Então nós precisamos dar um centro de respeito, e todas essas pequenas localidades que ficaram sem asfalto, que a gente possa atender com esses 7 milhões e terminar de uma vez por todas esses pequenos problemas. Hoje a grande revolta da população é porque priorizou-se o centro da cidade, que foi feito esse recapiamento, porém os bairros estão afastados. Muitas ruas hoje não dá para se passar, não dá para se transitar. Essa é a revolta da população. O senhor como deputado, como já investiu aqui, como que o senhor avalia essa situação? Porque é uma cobrança, é uma reivindicação, uma revolta do povo. Por que só o centro? Por que não os bairros também? Afinal, os bairros também fazem parte do município. Eu não concordo com essa questão de se começar para o centro para ir para os bairros, porque nos bairros é onde nós temos a população também. Toda cidade tem que ser tratada com respeito, com carinho. Independente se você mora em um bairro de classe alta, de classe média, ou em um bairro de classe baixa. Todos nós somos seres humanos, merecemos o respeito. A classe, às vezes, que se fala, que tem menos condição de se comprar, é a classe que mais trabalha, é a classe que mais sofre. Então, ele sai de manhã cedo, ele precisa de uma estrada boa, ele precisa voltar com uma estrada boa. É o que mantém o nosso município, que mantém o nosso estado, é o que faz girar. Como eu disse em relação à agricultura, não é só o grande que mantém nada, não. Sem o pequeno, a gente não tem trabalhador. Sem nós para trabalhar, sem o trabalhador, nós não temos um estado ou um município que se desenvolva. Então, sem o trabalhador, nós não avançamos. Nós temos que tratar o trabalhador com todo o respeito que ele merece. Então, os bairros merecem ser tratados. Estava lá agora no programa do Arno Voit, um grande amigo, e a gente estava falando sobre isso, ele falando sobre a questão que tinha que ser o asfalto. Mas eu concordo com você, Mário, que os bairros não podem, jamais devem ser esquecidos. Porque essa, querendo ou não, é uma revolta da população, porque eles se sentem esquecidos, na verdade. Com certeza, com certeza. Porque a prioridade para o centro é importante, é importante, mas os bairros também têm que ter a sua valorização, na verdade. É difícil demais morar na frente, eu não vou falar nem do buraco, que a grande maioria da população ainda não tem asfalto. Então, você tem ali a poeira. E quem mora na frente da poeira é complicado. Eu não digo nem só a questão de lavar uma roupa, eu digo questão de saúde. Nós temos que mudar essa condição, e nós precisamos, quem sabe, um dia, ter o nosso município 100% asfaltado. Isso não é uma loucura, nós temos municípios no estado de Rondônia 100% asfaltado, e nós teremos condição, temos condição, tanto eu, espero que o governo do estado faça a sua parte, de ajudar a prefeitura, ajudar a administração, para que a população possa ter uma cidade 100% asfaltada. Bom, além dessa pavimentação, tem outras também, que aconteceu na avenida, na verdade, ainda está em licitação, na verdade, que é na avenida Rio Branco, onde vai ser construída ali a galeria, um tipo bueiro, pavimentação também. Tem uma outra na avenida João Pessoa, que também está em licitação, e também tem uma outra na avenida Belém, que fica ali entre a Norte e Sul e a Rua Barão de Melgás. Enfim, também são emendas suas e que vão acontecer futuramente. Com certeza. Esses recursos já vêm se arrastando de outras administrações, mas é assim, a morosidade, às vezes, da administração pública, a dificuldade de se ter uma mão de obra, às vezes, qualificada, quando você termina de ensinar a pessoa a licitar, a pegar a carona com o registro de preço de outros municípios, vem lá um outro município maior e te rouba. Mas eu tenho certeza e torço para que o prefeito tenha uma administração competente e que ele tenha pessoas do lado dele que realmente tenham compromisso com o município e que coloquem os interesses da população à frente dos seus próprios interesses. Bom, nós começamos a falar de educação, falamos agora de obras. Saúde, deputado. Tivemos grandes investimentos na saúde. Eu não sei se os meus investimentos foram feitos da maneira adequada. Por quê? Eu sempre confriei nas administrações que teve em Rolim de Moura. O próprio Luizão. Eu acho que o Luizão, apesar dos problemas que ele teve, ele era um bom administrador, ele foi um bom gestor. Era o primeiro a chegar da prefeitura, fazia, e era prefeito com a maior felicidade do mundo. Então, nós precisamos de políticos que realmente tenham esse interesse de fortalecer a questão da saúde. Eu colocava para que eles pudessem gastar comprando as questões básicas. Ele pegava o recurso, podia pagar salários de profissionais da área de saúde. Então, ele tinha um complemento da área de saúde, apesar de maquinários que eu trouxe. E esses complementos da área de saúde não aparecem. O que adianta eu te falar que trouxe 3, 4 milhões de luva, de material de seringa. Não, o cara quer saber da máquina de raio-x. O cara quer saber da máquina de ultrassonografia especializada que eu trouxe aqui. Eu consigo falar mais quando eu consigo mostrar o recurso. Infelizmente, como eu sempre trabalhei com as administrações, eu tinha que ajudar eles a construírem o esgoto. Eu digo esgoto por quê? Esgoto é o que não aparece, que ninguém quer ajudar. É a parte que o político não gosta de fazer. Porque o político tem muito interesse em ajudar naquelas obras que aparecem, naquelas obras que dão voto, naquelas matérias que a população consegue enxergar. Mas as pequenas coisas que a administração precisa, e precisa de companheiros para que dê suporte e dê condição de se fazer, essas poucos parlamentares gostam de fazer. Mas eu, como aqui é a minha casa, a minha cidade, sempre fiz. Você vai ver o tanto de PAB e MAC que tem escrito aí. PAB e MAC é dar recurso para o prefeito gastar na saúde, independente da compra de equipamentos, mas sim para a compra do dia a dia e dinheiro que ele gasta no dia a dia. Então, é um recurso que não aparece, mas que é de grande valia e de muita importância para a administração pública. E que eu sempre tive ao lado das administrações. Como eu disse, para mim não importa o partido. Eu vou ter que trabalhar com o prefeito que tiver. Saneamento básico, deputado, que é uma promessa da atual administração, que a partir desse ano seria feito aqui no município de Olímpio Moura, que é também um desejo da população. O senhor, o que o senhor tem para o saneamento básico hoje para o município? Nós, como fazemos parte da administração do governo Bolsonaro em Brasília, aqui no estado nós temos a indicação da FUNASA, que é quem cuida e toma conta dessa questão de saneamento básico no Brasil. Conseguir ajudar outros municípios, como o ministro Andeasa. E nós temos preparado o projeto do município de Olímpio de Moura. E nós daremos, como nós temos a FUNASA, nós teremos condição de poder ajudar, através do saneamento básico, a administração local. Desculpa, gente, eu estou meio gasgando aqui. Você foi buscar uma água para o senhor ali. A garganta ficou seca. Bom, saneamento básico, como eu falei, é um desejo da população. Por quê? Porque há anos que vem se cobrando, vem se cobrando, e entra a administração, sai a administração e fica sem fazer nada. E aquela situação, hoje, onde muitas ruas receberam a massa asfáltica, terão que ser cortada novamente, é um outro prejuízo para o município. Porque se tivesse feito saneamento antes, não precisaria mexer mais hoje. Concordo com você, mas hoje nós precisamos mexer. E quando mexer, vai dar trabalho, o povo vai reclamar que está mexendo, que está cortando. Mas, gente, sem obra, você não tem como ter melhoria. E para passar, para chegar na bonança, nós temos que passar pela dificuldade. Essa questão de saneamento, nós já vimos sendo tratado junto com a questão das pontes, só que nós precisamos dar um foco também agora para remodular a questão do que já tinha sido feito dos asfaltos. Isso foi feito em outras administrações. Rolim não é tão novinha quanto parece. Mas, o que precisar nessa questão do saneamento básico, através da FUNASA, que é o centro do saneamento básico do nosso país, é quem dá todo o suporte para saneamento e faz o saneamento básico, nós estaremos entrando com a FUNASA aqui, forte, através do governo federal. Agora, outra coisa. Até adiantou já a agricultura. Hoje, o município de Rolim de Moura, a economia é fomentada pela agricultura. O senhor também tem investimento na agricultura e é muito. Com certeza. A gente sabe o tanto que a agricultura é importante no nosso dia a dia, o tanto que a agricultura é importante na nossa economia. Vamos passar algumas dificuldades pelas guerras que estão acontecendo do outro lado do mundo, através de alguns produtos que vão se faltar. Nós já estamos sentindo o aumento no combustível, que já estava caro, agora está ficando pior. A nossa energia elétrica está um absurdo, e isso também impacta na vida do trabalhador rural. Porque hoje, gente, só esses secadores, o quanto que vai impactar no consumo? Todas as outras associações têm que ter um certo tipo de estrutura para aguentar os custos. E nós também entraremos em outras áreas de agroindústria, tirando a questão do café. Não só o café vai receber recursos nossos. Nós precisamos fortalecer a agroindústria através de indústrias das mulheres. Nós precisamos fortalecer esse trabalho das associações femininas, tendo espaço para que elas possam trabalhar na área rural. Olha lá a esposa do Zinho, lá o grande produtor de mel da nossa região. A esposa do Zinho mesmo tem um sonho de montar uma agroindústria pelo trabalho que ela faz lá com creme, pelo trabalho que ela faz lá com sabonete, tudo isso que ela faz em parceria com o mel do Zinho. Então, nós precisamos fortalecer esse trabalho das mulheres. A esposa dele tem um grande intuito de fazer uma agroindústria, e todo o suporte que eu puder dar, pode ter certeza que eu vou dar. Não só no nosso município de Rolim de Moura. Aqui, quando a gente fala de secadores, foram 59 secadores entregues só aqui na região, nessa emenda que passou dos seus 7 milhões de reais. Então, ali, Alta Floresta, Santa Luzia, Alta Alegre, Cacoal, que já pega um pouquinho mais ali, Rio Machado também foi atendido, que é Pimenta Espigão. Então, nós atendemos todas as nossas regiões. Eu tenho o resultado de ser campeão de emendas, não só aqui. Apesar de não me considerar bolsonarista, fiz parte da base do governo, consegui atender muitos pedidos da população de Rondônia, de todos os municípios. Então, consegui... Eu acho que eu sou um dos deputados que foi campeão de emenda nesse governo. Apesar de não ser daquele que se considera bolsonarista, todas aquelas matérias que são a favor do país, sempre estive do lado de quem realmente pede. Eu tive algumas críticas sobre a esquerda que passou esse momento fazendo uma oposição, só que uma oposição cega. Eu acho que a gente tem que obstruir quando está errado, quando está certo, que a gente ajude. Nós temos pessoas boas tanto na esquerda quanto na direita, assim como nós temos pessoas ruins tanto na esquerda quanto na direita. Dependendo da matéria, dependente do que você pensa ou o que você pensa do presidente, você tem que estar do lado de quem está pensando a favor do Brasil, de quem está pensando a favor de Rondônia, de quem está pensando a favor dos nossos municípios. Muitos se criticaram, se falaram sobre orçamentos secretos. Só que esse orçamento secreto, quando se discute, esse orçamento secreto é o que vem para Rondônia, é o que vem atender esses secadores. Não tem nada de secreto. Eu estou aqui falando que eu trouxe os recursos, que eu recebi recursos a mais do governo federal. Recursos esses que vieram para atender a população, que vieram para beneficiar os nossos produtores, que vieram para trazer uma saúde melhor no momento de pandemia. Todos os parlamentares receberam recursos para atender a saúde nos municípios no momento que mais se apertou a pandemia. Tanto que todos os prefeitos receberam do estado de Rondônia. E praticamente todos os prefeitos do Brasil receberam recursos a mais para a saúde durante a pandemia. Então, fiz minha parte, fui companheiro com o governo federal, assim como eles também são e foram companheiros meus e me ajudam a administrar, mandando recursos para Rondônia, mandando recursos para os municípios, atendendo a FUNASA, atendendo saneamento básico, projetos que já estão em andamento e outros projetos que ainda estão se iniciando e que precisam de garantia de dinheiro e de recursos do governo federal. Então, eu consegui muito recurso. Eu acho que eu e o Marco Rogério foram os parlamentares de Rondônia que mais conseguiram alocar recursos para o estado de Rondônia e para os seus municípios. Agora, esse ano, como é um ano político, a pandemia deu-se uma acalmada. A gente pode ver que está voltando ao normal as coisas. Você, como parlamentar hoje, será um ano político tranquilo? Ou pode ter aí, pelo meio, algumas turbulências? Porque é um ano político para presidente, deputado. Qual é a sua visão, a sua avaliação? É difícil, né? Nós estamos vendo aí o país muito dividido entre dois lados e vai ser muito difícil ser uma campanha tranquila. Eu acredito que esse ano vai ser um ano diferente, atípico, mesmo sendo um ano eleitoral e todo ano eleitoral é diferente. Acredito que esse ano aí eu espero que todo mundo mantenha a cabeça no lugar, mantenha o pé no chão, saiba respeitar a opinião do outro. Os dois lados precisam se respeitar. Como eu estava dizendo, nós temos pessoas boas na esquerda, pessoas boas na direita. Eu acho que tem que pegar o que tem de bom em cada lado e tentar formar uma utopia, uma utopia que agrade a todos. Eu não posso só agradar quem votou em mim, eu tenho que agradar a todos. Tenho que trabalhar por aqueles que não votaram em mim. É minha obrigação, quando ocupo um cargo público, trabalhar por 100% da população, os que concordam e os que não concordam comigo. O cargo público não é meu, aquela cadeira de deputado federal, ela é emprestada pelo Estado de Rondônia, ela é emprestada por vocês. Então, toda pessoa que ocupa um cargo público tem que ter essa responsabilidade com a população de saber trabalhar e saber que aquele cargo não é dele. Então, muita calma, não brigue com a sua família, não brigue com seus amigos, brigue na mesma proporção, às vezes, do futebol. Eu sei que alguns elevam, mas vamos deixar... A grande maioria não se eleva, não se briga. Nós temos uma minoria que vai para a briga, que briga por causa disso. Então, se respeite. É através do respeito que a gente vai ter uma união nesse país. É através do respeito que nós vamos ter um país crescendo ano que vem. O seu país precisa do seu respeito e precisa que você analise as propostas de todo mundo. E que você vote da maneira correta e que você vote acreditando que o país nosso possa cada vez mais melhorar e continuar melhorando. Agora, uma pergunta que eu acho que todo mundo quer fazer. Você é pré-candidato? Sou pré-candidato. Sou pré-candidato a deputado federal. Temos montado um grupo bom, um grupo grande, um grupo coeso. Nós teremos uma nominata para deputado, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual, boa. Temos como pré-candidato a senador o meu pai, Expedito Júnior. Temos aí como pré-candidato a governador dois pré-candidatos a governador no nosso grupo, o Marco Rogério e o Adailton Fúria. O Adailton Fúria pelo PSD, o Marco Rogério pelo PL, presidente do Bolsonaro. Só irá um dos dois sair candidato. Os dois têm compromisso com um dos dois. O que tiver hoje nosso candidato é o Marco. Se o Marco, por algum acaso, for convocado pelo presidente para assumir outra responsabilidade, nós teremos aí o Fúria como pré-candidato. Um pré-candidato da nossa região, um menino jovem, está doido para trabalhar, doido para enfrentar qualquer desafio, assim como o Marco Rogério, que fez um belíssimo mandato como senador, tem um preparo fenomenal, fantástico, e terá plenas condições de ser um administrador e comandar o nosso Estado. Fúria, vocês estão vendo em Cacoal, a boa administração que ele tem feito. Todo mundo comenta da nossa região. É um dos melhores prefeitos da nossa região, um dos melhores prefeitos do Estado, um dos melhores prefeitos do país. Então, com esses dois pré-candidatos a governador, tenho certeza que, se cair na mão de qualquer um desses dois, o Estado será bem tratado. Diferente da maneira que eu vejo hoje o governador. Eu não vejo um governador presente, eu não vejo um governador ativo, eu não vejo um governador que caminha no nosso Estado, eu não vejo um governador que atenda aos problemas da população. Eu vejo hoje como governador o chefe de gabinete dele, que é o Júnior Gonçalves, tenho nada para criticar o Júnior, mas é o atual governador, é quem realmente vai nos municípios, é quem conversa com os parlamentares, e não dá para se delegar essa função para ninguém. Nós votamos no governador para ser governador. A população votou nele. Se você escolheu ele, o governador não tem como transferir o comando do Estado de Rondônia para outras pessoas. Então, governador, você ainda tem um ano de mandato, assuma o seu mandato, vá para frente, porque até hoje ninguém te conhece, ninguém sabe o que você tem feito pelo Estado de Rondônia. Essa é a minha opinião. Eu não sei a opinião do Mário, eu estou aqui falando como... Quero até agradecer ao Max, tanto ao Max, como você, como toda a sua equipe, por nos deixar e por promover esse horário para que a gente pudesse prestar um pouco de contas com a população sobre o nosso mandato. Bom, deputado, eu quero agradecer aqui a sua presença, até porque, como eu disse no início, se fosse para a gente falar das suas ações, a gente ia o programa todo, na verdade, porque é muito investimento, tanto no município de Rolim de Moura, a gente trouxe o destaque para Rolim, porque você é daqui e tem várias ações aqui. Então, mais uma vez, obrigado. Estamos sendo postas abertas para te receber quando estiver visitando aqui a nossa cidade. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo de coração, você, o Max e toda a sua equipe. E um forte abraço a toda a população de Rolim de Moura, que vocês tenham um ótimo dia e um dia abençoado. Fiquem todos com Deus.